Boa noite a todos, é excelente estar aqui no observatório, no planetário, e ver casa cheia. E se calhar vocês sabem que nestas palestras a última coisa que se faz é as perguntas, não é? Aqui vou fazer ao contrário, vou ser eu a fazer a primeira pergunta. Então digam-me lá, vocês sabem quem é que aqui está? Sugestões. Todos ao mesmo tempo não, digam lá. O criador. Agora, aqui deste lado, já me disseram que era Deus, já me disseram que era Zeus, Aristóteles, às vezes dizem, Arquimedes, já me disseram que era Sócrates. Como é que é? Mais ideias? Galileu, boa. Ora bem, Arquimedes, sim senhor. A pista é, está ali uma alavanca, não é? Porque Arquimedes disse aquela famosa frase, dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e levantarei o mundo. Certo? E então é isso que vai acontecer aqui nesta palestra no planetário. Vou tentar explicar como é que os astrónomos sabem a massa da Terra, a massa do Sol, a massa da Via Láctea, e depois vamos para a cosmologia. Aí já não faz tanto sentido falar em massas, mas em falar em abundâncias, em percentagens daquilo que existe no universo. Outra coisa que está ali em cima, vocês estão a ver aqui esta placa, os gregos acreditavam, na época de Aristóteles e Terquimedes, e muito antes, que o universo era composto, o mundo era composto por estes cinco componentes. Portanto, fogo, terra, água, ar e éter, e lá para o fim desta palestra, desta apresentação, vou tentar explicar como é que nós, hoje, os cosmólogos, os astrónomos, veem os componentes do universo e, claro, as abundâncias. Está bem? Ora bem, então vamos lá. Primeiro que tudo, definir muito bem os conceitos. Quando eu falar de massa, não estou a falar de esparguete, não estou a falar de dinheiro, estou a falar daquela quantidade que nós medimos em quilogramas. Está claro, não está? Ótimo. Ora bem, e agora vou começar com uma história. A história do Tiseca Vila Nova. Como vocês veem, Tiseca Vila Nova é um algarvio, está ali debaixo da amendoeira, estava ali a contemplar a vida, se calhar o mar, se calhar o campo. Em certa altura, cai uma amêndoa em cima do Tiseca Vila Nova. E aquilo fez luz. Calma lá. A força que faz com que esta amêndoa caia, deve ser a mesma que faz com que a Lua anda à volta da Terra. Estão a perceber? Se vocês já ouviram esta história. Isto é uma ideia extraordinária, fantástica. O homem decidiu sair de Portugal, foi até a Inglaterra a uma conferência. E depois decidiu ficar por lá. Em vez de se chamar T, passou-se a chamar Sir. Em vez de Zeca, passou-se a chamar Isaac. Em vez de Vila Nova, passou-se a chamar Newton. Já perceberam, não é? Isaac Newton. Ele, afinal, era a águer viu. Sabem dessa? Não sabiam, se calhar, mas estou-vos a contar. Ora bem, isto é importante porque... Agora vamos aqui, sim, um bocadinho mais sérios. A relação entre a amêndoa cair e a Lua na volta da Terra tem a ver com esta equação. Ele percebeu que a aceleração da gravidade é igual a uma constante qualquer. Isto agora não funciona. Vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Esta é a força que um corpo sente aqui à superfície da Terra. Então, para saber a massa da Terra, precisamos desta equação e precisamos, então, de saber estas três quantidades. A aceleração da gravidade, a constante gravitacional e o raio da Terra. Então, em equações, é isto. Este G é igual a G grande, maiúsculo, a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado. Precisamos de estas três quantidades para saber a massa da Terra. Certo? Então, a primeira coisa a fazer, agora sim, é o Galileu. Tradicionalmente diz que Galileu atirou vários pesos de cima da torre de Pisa para determinar, ou podemos assim determinar, a aceleração da gravidade. E vocês sabem, se nós atirarmos dois pesos ao chão, atirar não, mas lançar, ou deixar cair dois pesos de massas diferentes, qual é que cai primeiro ao chão? Como? Qual é que cai primeiro ao chão? Já dei tantas voltas, já não sei na que estou. Vamos lá ver. Vamos fazer a experiência? É porque o pessoal andou enganado durante dois mil anos, por causa do Aristóteles. Tenho aqui uma moeda. Tenho aqui uma moeda, tenho aqui uma garrafa d'água. O que é que vai cair primeiro ao chão? A garrafa d'água está cheia, quase cheia. Fazer a experiência? Um, dois, três. O que é que caiu primeiro? Caíram os dois ao chão, ao mesmo tempo. Certo? Pronto. Pode baixar as luzes. Ora bem, isso é importante. Portanto, a aceleração da gravidade é igual para todos os corpos. E é assim que nós, e podem fazer a experiência lá em casa, atiram vários corpos, ou um corpo, várias vezes de uma certa altura, medem o tempo a chegar ao chão, e então determina que a aceleração da gravidade é este 9,8 metros, segundo menos 2. Aquilo está ali um errozinho, mas é menos 2, está bom? Pronto, temos o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, aquela constante gravitacional, está? Então, essa constante gravitacional foi terminada por Cavendish. É outro senhor, inglês, não era algo a ver, isto era mesmo inglês. Então, ele construiu este aparato numa casinha, casinha pequena de 3 metros por 3 metros, no seu quintal. Eu vou explicar porquê. Portanto, o aparato é o seguinte. Temos uma vara, nas extremidades desta vara temos duas esferas, e temos aqui, assim, penduradas outras duas esferas maiores. Então, o que é que vocês acham que vai acontecer? A aceleração da gravidade vai puxar as esferas pequenas em direção das esferas maiores, certo? Vou desligar as luzes agora, só um bocadinho. Então, vou tentar explicar isto melhor, com um instrumento, que é um instrumento preciosíssimo e fundamental nas demonstrações da física, que é o sapato. Vocês estão a ver? Está bem? Então, é assim. Temos aqui o sapato, vamos fingir que é a roda, não é a roda, estava pensando em inglês, aquela vara, com as esferas pequenas nas extremidades, e aqui temos a esfera grande, certo? O que vai acontecer é que vai haver uma torção, devido à aceleração da gravidade, que vai aproximar a esfera pequenininha da esfera grande, certo? E o que o Cavendish fez, aquele aparato que o Cavendish faz, é compensar a aceleração da gravidade, aplicar uma torção de maneira a que a vara fique na mesma direção. Claro que aquilo é muito complicado. Na verdade, ele nunca viu a vara parar na mesma direção das esferas. Ele via uma oscilação. Portanto, é uma experiência de grande precisão. Por isso é que ele precisava construir este aparato numa casinha longe, no quintal. Ele, na verdade, para ver na escala como é que a vara mudava, como é que ela variava, ele precisava de usar telescópios. Isto porquê? Porque não podia haver correntes de ar, não podia haver variações de temperatura. Está bem? É uma experiência de grande precisão. Mas pronto. Detalhes à parte, ele conseguiu determinar o que é aquela constante gravitacional e o que é aquele valor ali. Está bem? Então, faltam-nos ainda uma quantidade, que é o raio da Terra. O raio da Terra já é conhecido há muito, muito tempo. Ainda do tempo dos gregos. Aquele senhor ali, que se chama Eratóstenes, aliás, aquele não é esse senhor. Ele é amigo do Eratóstenes, porque o Eratóstenes, ou ficou a saber de alguma maneira, que, num dado dia do ano, no verão, um poço não teria sombra. No fundo, o poço não teria sombra. O sol estaria à pique, de maneira que se conseguia ver o sol lá no fundo do poço. Ok? O que significa que uma vara não teria sombra. Mas onde ele vivia, ali na Alexandria, portanto, esse sítio ali era Siena, mas na Alexandria, onde ele vivia, há sempre uma sombra numa vara. Está bem? Então, ele conseguiu perceber o que é que se passava ali. Essencialmente, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Se vocês pensarem nisso, podem mesmo esportar dois palitos num cartão, dobram um cartão, há um que pode não ter sombra e o outro que tem sempre uma sombra. Ora bem, isso é importante porque, sabendo a altura da vara, sabendo a sombra da vara, nós conseguimos saber quais são os lados deste triângulo aqui. Certo? Agora, sabendo este ângulo, é o mesmo ângulo que este aqui, o ângulo subentendido entre Alexandria e Siena. Se nós tivermos esta distância, então sabemos esta distância aqui, o raio da Terra. Então, essencialmente, o que estamos a dizer é que, este triângulo aqui assim, que é dado pela altura da vara e a sombra da vara, e este triângulo aqui assim, são o mesmo. Isto aqui está um pouco exagerado, não parecem o mesmo, mas para ângulos pequenos, são basicamente o mesmo. Tá? Então, ele enviou, a Edatóx nos enviou este amigo, que está ali, a contar a distância entre Alexandria e Siena. São 5 mil estádios. E 5 mil estádios, nós entendemos que são mesmo 5 mil comprimentos de um estádio, que é o estádio de futebol. A palavra estádio vem desta medida, desta unidade de comprimento. Tá bom? Ora bem. Então, assim ele determinou o raio da Terra, que seria isto. Juntando todas estas quantidades que já determinámos naquela equação, ficamos com a massa da Terra é 6 vezes 10 voltada 24 quilogramas. Portanto, este é o primeiro objetivo concretizado, que é a massa da Terra. Ora bem. E mais? Para determinar a massa do Sol, nós vamos precisar, outra vez, daquele instrumento importantíssimo da demonstração física. Mariana, qual é o instrumento? Dirige mais alto? Um sapato. Luzes, faz... O sapato. Vou agora ali para aquele lugar. Ora bem. Então, quando eu ponho o sapato a girar, eu não vou largar o sapato para já. O que é que vocês veem? O sapato? O sapato ainda não saiu, não é? Não saiu, mas agora saiu porque eu parei de girar, não é? A questão aqui, sim, é há mais tensão ou menos tensão quando eu giro o sapato mais rapidamente. Assim, mais rapidamente. Mais tensão ou menos tensão? Muito cortão. É mais tensão, não é? Exatamente. Pronto. Essencialmente, vocês não se esqueçam disso, o que está a acontecer aqui, sim, é o que está a passar ali quando a Terra anda à volta do Sol. Está certo? Ora bem. Então, o que eu queria dizer mais? Claro que se eu largar o sapato, se eu largar o cordão, o sapato sai disparado. Concordamos. Quando eu parei de girar o sapato, o sapato abrandou, parou, não é? Isto é em comparação com aquilo que acontece com a Terra. Portanto, quando a Terra, se a Terra andar mais depressa do que devia, se a Terra andar mais depressa do que compensa a aceleração do Sol em relação à Terra, então, a Terra sai da órbita do Sol, deixa de andar à volta do Sol. Se a Terra abrandasse, caía dentro do Sol, não é? É o que acontece com os satélites, está bem? Ora bem, este é o princípio por trás de determinar a massa do Sol. Pode baixar? Então, o que acontece aqui, sim, é que temos que compensar a aceleração da gravidade, ou a força da gravidade, com a aceleração, a força centrífuga, a força centrípeta e a força centrífuga, que é dada pela velocidade da Terra à volta do Sol. Ora bem, então, o que aqui temos nesta equação são, a constante gravitacional que já determinámos. A massa do Sol é o que queremos determinar. Temos a massa da Terra, mas está nas duas partes da equação, não interessa. Temos aqui a velocidade da Terra à volta do Sol e temos a distância entre a Terra e o Sol. E quando acontece que a velocidade entre a Terra e o Sol é dada por esta equação, que é o quê? É o perímetro da órbita, digamos, a dividir pelo período. E o período é o quê? É o tempo. É um ano, exatamente. É um ano. Mas isso nós sabemos. A única quantidade aqui, sim, que nós não sabemos nesta equação, então, é a distância entre a Terra e o Sol. Então, a única coisa que nos falta aqui, sim, dadas as nossas leis físicas, é determinar a distância entre a Terra e o Sol. Como é que nós fazemos isso? Ora bem, a primeira pessoa a fazer, a conseguir determinar a distância entre a Terra e o Sol, foi este senhor, o Cassini. Se calhar, peço para acenderem novamente as luzes, subirem as luzes, faz favor. Então, vamos fazer... O Cassini terminou isto por um efeito que se chama-se Paralaxe. Então, vamos fazer a experiência, se calhar vocês sabem o que é, não é? Mas para aqueles mais pequenos, então, vamos fazer o seguinte, vão esticar o dedo, o ponto tem o dedo assim, assim, a pedibuleia, lá para cima, não é? E fecham o olho. E agora... Fecham só um olho, não é? E agora trocam de olho. Fecham um e abrem o outro. O que é que aconteceu? O pulgar moveu-se, não foi? O pulgar mexeu. Portanto, esse é o princípio... Está convencidos? Já podem baixar os braços. Esse é o princípio por baixo, por trás desta experiência, desta observação. Então, o Cassini estava em Paris e vocês sabem, há aqueles físicos manhosos que mandam uns amigos para os sítios distantes do globo, não é? Então, o Cassini mandou um amigo para a Guiana Francesa. Oi. Então, o papel dos olhos agora é feito por Cassini em Paris e o outro amigo na Guiana Francesa. O papel do pulgar é feito por Marte. Eles mediram a posição de Marte no céu. Viram que, obviamente, estava em sítios diferentes. Então, há ali uma distância angular específica. Então, sabendo esta distância, ficamos a saber esta distância. Se nós soubermos qual é a distância angular, quanto é que o pulgar mexe na parede e soubermos a distância entre os nossos olhos, ficamos a saber o tamanho do braço. Especialmente é isso. Está bem? Pronto. E assim ele determinou a distância entre a Terra e Marte. mas eu disse que nós precisávamos era do quê? Era do quê? A distância entre a Terra e o Sol, não é? Ora bem, então o que é que isto interessa? A distância entre a Terra e Marte. É assim, é que os astrónomos têm um modelo para o Sistema Solar. Eles sabem a posição relativa de todos os planetas. Portanto, se souberem a distância absoluta entre dois planetas ou entre um planeta e o Sol, sabem as distâncias absolutas entre todos os outros objetos do Sistema Solar. Estão a perceber a ideia? As distâncias relativas sabem-se quais são. Se soubermos uma distância entre dois objetos, sabemos as distâncias absolutas entre todos os outros objetos. Está? Então essa é a ideia. E assim ele determinou a distância entre a Terra e o Sol. Hoje já não fazemos isso. Nós, para determinarmos a distância entre nós e um outro planeta, enviamos um sinal de radar e esperamos pelo eco. Está bem? Nós sabemos a velocidade da luz, é só esperar quanto tempo é que ele leva para a luz voltar. o radar voltar e ficamos a saber a distância entre os dois planetas. Está bem? Portanto, a massa da Terra, portanto, o Sol, é essencialmente um milhão de vezes maior que a massa da Terra. Está? Ora bem, agora a massa da Via Láctea. É a mesma ideia. É a mesma ideia do princípio da Paralaxe. Só que agora, neste diagrama, espero que consigam perceber, mas em vez, o que faz o papel dos olhos é a posição da Terra entre dois pontos da sua órbita à volta do Sol. Digamos, no verão e no inverno. Está bem? Então, é essa a distância, essa a diferença das posições. E o que faz o papel do polgar? É o Sagittário A que fica no centro da Via Láctea, está bem? No centro da nossa galáxia. Portanto, sabendo quanto é a Paralaxe, quanto é que o Sagittário A se moveu no céu ao longo deste ano, sabendo a distância entre a Terra, a composição da Terra no verão e no inverno, nós ficamos a saber, então, a massa da Via Láctea. O que é interessante é quando nós calculamos a massa da Via Láctea desta forma e, por outro lado, contabilizamos a massa de todas as estrelas que nós vemos na Via Láctea, fazemos uma estimativa, assumindo mais ou menos que todas as estrelas têm mais ou menos a mesma massa, a mesma massa que o Sol, digamos, então está a faltar massa. Está bem? Há muito menos massa, quer dizer, cerca de um terço menos do que existe quando nós calculamos por este método do sapato, do sapato não, da Paralaxe, perdão, da Paralaxe, quanto a massa que existe na Via Láctea. E isso nós chamamos de matéria escura. Essa massa que está a faltar nós chamamos de matéria escura. Está bem? Já lá vamos. Pronto, agora vamos para a cosmologia. Como eu estava a dizer antes, já não faz sentido falarmos em quilogramas, vamos falar em abundâncias. E uma coisa importante, o princípio da cosmologia começou com este diagrama aqui. É um diagrama que Hubble construiu, ele mediu a distância às várias galáxias e mediu a sua velocidade e construiu este diagrama. E ele viu que as galáxias mais distantes estão mais perto ou mais longe. perdão, esta é boa, esta é fácil, não é? As galáxias mais distantes são mais rápidas ou mais lentas? São mais rápidas. Estão se aproximando ou estão se afastando? Estão se afastando. Daí a ideia do Universo está em expansão. Isso não é óbvio. Só muito mais tarde é que foi realmente definido ou entendido que era mesmo assim, que o Universo está em expansão. Havia outras possibilidades. mas a interpretação realmente mais fácil é essa, que o Universo está em expansão. Ora bem, então, isso é importante. Então, se o Universo está em expansão, significa que no passado era mais pequeno, era mais denso, era mais quente. E com as leis da física que nós conhecemos hoje, nós conseguimos perceber quais são as épocas por que passou o Universo. Então é isso. Construímos este diagrama aqui. Deu muito trabalho a desenhar isto, confesso. Ora bem, para além do Big Bang, que vocês já ouviram falar, aqui eu não quero falar muito agora, para além da inflação, que eu não quero falar muito agora, nós sabemos, temos, já estamos mais seguros desta época aqui, da época dos quarks. Os quarks existiam, portanto, quarks são partículas elementares fundamentais na natureza. E quando o Universo expandiu e arrefeceu, então estes quarks colapsaram, não é bem que colapsaram, mas agregaram-se para formar os neutrons e protões. Mais tarde, quando o Universo continuou a expandir e a arrefecer, estes neutrons e protões agregaram-se para formar os núcleos mais leves, portanto, o hélio, o lítio, o brilho e ainda mais tarde, 300 mil anos depois do Big Bang, formaram-se os átomos. Portanto, os eletrões e os núcleos mais leves agregaram-se, formaram os átomos e aquela radiação, vocês estão a ver com esta cor azulada, tornou-se, o Universo tornou-se transparente e estes protões tornaram-se livres. Significa que já não se chocavam mais com os núcleos, não se chocavam com os átomos. E isso nós chamamos de radiação cósmica de fundo. Muito mais tarde, mil milhões de anos depois do Big Bang, começaram-se a formar então as galáxias, as estrelas e o Sistema Solar só 12 mil milhões de anos depois do Big Bang. Tudo aquilo que nós conhecemos está aqui nesta zona, 12 mil milhões de anos depois do Big Bang. Está certo? Ora bem, mais. Agora vou-vos falar de outra coisa, que é importante para fazer este exercício de saber quanta matéria que existe no Universo e qual é essa matéria. Esta equação, isto não parece uma equação, não está com cara de equação, não é? Mas a equação é um bocadinho esquisita, não é transparente, o que é que significa. Mas é a equação de Einstein. E essencialmente o que nos diz é que quando nós somamos a abundância de todos os elementos no Universo, não temos 100%. É preciso juntar também a geometria do Universo. A geometria, vocês já ouviram falar do espaço, tempo é curvo, é preciso ser adicionada a esta equação. E só assim é que temos os 100%. Então vamos ver o que é que é preciso para chegar aos 100%. Que matéria que nós temos ali para chegar aos 100%. Uma coisa que nós já sabemos é a radiação cósmica de fundo. Aquela radiação, aqueles fotões que se libertaram dos núcleos, que se libertaram dos átomos e saiu e que nós conseguimos ver hoje. Então é uma radiação muito, muito ténue nos micro-ondas e que tem uma temperatura de 3 graus Kelvin. Portanto, menos de 270 graus Celsius. 1% daqueles que nós vemos naquelas televisões das nossas televisões é ver essa radiação cósmica de fundo. É uma interferência da radiação cósmica de fundo. Mas esta temperatura que é muito baixa significa que a sua abundância é muito pequena. É de 10 de vontade a menos 5. Portanto, é absolutamente desprezável. E ainda nos falta muito para chegar aos 100%. Mas se os nossos olhos vissem no micro-ondas, nós vimos o céu assim. Quer dizer, mais ou menos. É preciso tirar a contribuição de toda a outra radiação, é preciso tirar a contribuição da galáxia e então vimos o céu assim. Estas manchinhas alaranjadas significam as zonas mais quentes do céu. E as zonas azuladas significam as zonas mais frias do céu. Isto é, são as sementes da formação de estrutura no universo. Estas manchinhas aqui sim são muito importantes de facto. Isto é exatamente o que aquele satélite Planck mede. Isto é a minha representação desse mapa. Estão a ver? Estão a ver a diferença? Isto? Estão? Esta é a representação daquele mapa. Isto é importante. Estas manchinhas mais típicas têm a ver com a distância que a velocidade do som percorreu desde o início do universo até aquele momento dos 300 mil anos depois do Big Bang quando os fotões se tornaram livres. Portanto, há ali uma distância que é muito específica, que é concreta. Agora, a forma como nós vemos aquela distância típica depende da geometria do universo. Se o universo é plano como uma mesa então nós vemos estas manchas com este tamanho, digamos. Se o universo for como uma bola então os fotões vêm até nós não sei se conseguem ver vêm assim vêm assim estão a ver? Assim gordos vêm assim se o universo for como a célula de um cavalo então os fotões vêm assim vêm assim estão percebendo? Agora para aquele lado se o universo for curvo como uma bola os fotões chegam-nos assim se for como a célula de um cavalo vêm assim até nós então vemos aquelas manchinhas mais pequeninas se o universo for como a célula de um cavalo vemos as manchas maiores se for como uma bola é isso que está aqui assim. Então quando nós comparamos a teoria estas três possibilidades com as observações nós obviamente identificamos que o universo é plano ou é muito próximo plano isto obviamente estamos a comparar o nosso universo que é trisdimensional com uma superfície duas dimensional há aqui um limite na analogia mas pronto acho que dá para perceber a ideia e pronto a curvatura do universo é zero então estamos muito longe dos 100% isto não vai continuar assim não vamos estar aqui toda a noite assim agora bem então o que é que existe mais no universo já falámos aqui também são os neutrões e protões certo é isso nós nós físicos físicos de partículas chamamos bariões são quantidades pesadas são seus bariões e nós conseguimos determinar a sua abundância no universo como é que é como é que isso se faz nós medimos a luz ou dividimos a luz que passa perdão que vem de fontes que são coisas são um certo tipo de estrelas que passa por nuvens de gás e chega até nós é isto que está aqui é isto que está aqui assim demonstrado está bom e como a luz é absorvida aqui sim é importante portanto o que nós temos aqui assim a fazer é separar é como um prisma separar as cores da luz e o que nós vemos aqui sim é que existe chama-se o espectro quando há aqui assim um um poço nesse espectro aqui há dois poços estão a ver significa que nesta frequência se há um poço nesta frequência significa que existe deutério naquela nuvem de gás se existe um poço nesta frequência significa que existe hidrogênio naquele gás e a razão entre estes dois poços dá-nos a abundância ou a razão entre a abundância de deutério e hidrogênio isto é muito importante agora quando nós fazemos essa medida do espectro da luz que vem dessas estrelas distantes que atravessa as nuvens de gás e comparamos com a teoria e estou a falar da teoria da formação dos núcleos esta parte aqui sim que acontece entre um segundo e algumas horas depois do Big Bang da formação dos núcleos leves que eu vos falei o hélio o lítio o brilho então comparando isto com a teoria isto são as observações a razão entre deutério e o hidrogênio comparamos com a teoria e a teoria só depende de um parâmetro não vos vou explicar isto agora mas tem de acreditar em mim só depende de um parâmetro que é a abundância de neutrões e protões hoje então o que é que nós conseguimos ter? a interseção é aqui nesta zona que é 0,05 isto significa que 5% do universo é feito de destes bariões neutrões e protões agora isto devia devia certamente muitos de vocês já ouviram falar isto mas deve atingir-nos sempre tudo aquilo que nós experimentamos tudo aquilo que nos é familiar portanto isto nós mesmos somos feitos de neutrões e protões tudo aquilo que nós vemos vemos através da luz claro mas essas coisas que nós vemos são feitas de neutrons e protões tudo aquilo que nós experimentamos é só 5% do que existe no universo isto é a última humilhação não estamos no centro do sistema solar não estamos no centro da galáxia não estamos no centro do universo nós não sermos feitos daquilo que existe mais no universo então agora bem vamos continuar o que mais é que existe? existem neutrinos ninguém tem que falar dos neutrinos aqui sim mas aqui faço uma comparação para não dar valores para isto não ser aborrecido se isto for o protão também digamos isto é representa mais a massa do protão o eletrão é 2 mil vezes mais pequeno que o protão o eletrão é 2 mil vezes mais pequeno que o protão e o neutrino depois podia contar a história do neutrino mas o neutrino é uma partícula que é 1 milhão de vezes menor que o eletrão imaginem só mas existem muitos muitos neutrinos no universo portanto num centímetro cúbico ou seja na ponta do meu dedo aqui sim estão a passar 65 mil milhões de neutrinos por segundo como é que eu me lembro deste valor? imaginem só é que é quase tanto quanto o empréstimo da Troika a Portugal que é 78 mil milhões isto é 65 mil milhões portanto são muitos muitos neutrinos mas a massa é tão pequenina tão pequenina que a abundância é absolutamente desprezável também então vi é só esta barrinha aqui então existem mais coisas no universo o que é que existe mais? nós já falámos aqui digam lá matéria escura é isso mesmo já falei nisso existe nas galáxias nós não a vemos sabemos que está lá porque quando nós fizemos aquele teste aquelas observações havia lá mais matéria daquela que nós vimos e esta senhora não está aqui o nome dela mas Vera Rubin que morreu há cerca de dois anos nos anos 60 ela verificou isso mesmo que as estrelas não só na nossa galáxia mas em todas as outras galáxias a velocidade das estrelas é muito maior do que aquilo que devia ser se nós contássemos as estrelas que existem na galáxia está bom? portanto a velocidade das estrelas devia aumentar devia aumentar e depois devia diminuir à medida que elas se afastam do centro da galáxia mas não a velocidade das estrelas continua a aumentar à medida que nos afastamos do centro da galáxia então significa que há mais matéria lá do que nós vemos é novamente voltar ao sapato está bem? há mais matéria lá que mantém o sapato a rodar é preciso mais velocidade para manter o equilíbrio entre a tensão do sapato e a velocidade do sapato está? ora bem agora vou introduzir aqui uma quantidade que é o desvio para o vermelho e vocês têm já estão familiares com o redshift acústico digamos quando uma moto passa o que é que ela faz? faz não não é? o que é interessante é que a luz também faz isso quando um objeto se afasta de nós a luz fica mais azulada não fica nós dizemos que fica mas não quando se afasta de nós ela fica mais avermelhada não é? quando se aproxima de nós fica mais azulada nós não experimentamos exatamente isso mas se fizermos as condições precisas nós realmente vejamos que há uma diferença na frequência tá? ora bem isso é importante porque como nós já sabemos o universo está em expansão os objetos mais distantes estão a velocidades maiores não é? portanto tem um redshift maior tem um desvio para o vermelho maior tá bem? portanto esta medida do desvio para o vermelho é também uma medida de distância entre nós e os objetos é nesse sentido que estou a introduzir este conceito ora bem e o que é que é este mapa? este mapa significa o seguinte nós estamos aqui sim no centro nossa galáxia está aqui no centro e quando nós olhamos numa direção do céu ou olhamos noutra direção do céu nós vemos esta distribuição de galáxias isto é fenomenal isto é mesmo interessante acho que é muito interessante é que o universo não é uma coisa chata tá bem? o universo não é não é exatamente todo igual é parecido mas não é todo igual em todo lado o que quero dizer com isto é que no universo há concentração de galáxias aqui sim estão a ver e há filamentos há assim paredes de concentração de galáxias nós chamamos existe estrutura no universo há zonas menos resensas há assim buracos chamamos voids isto é com o reativo com o desvio para o vermelho assim que nós assim nos afastamos nós as galáxias têm esta estrutura mas cada vez já existe menos estrutura faz sentido no início do universo havia menos estrutura havia menos galáxias não havia galáxias não havia colapso da matéria está bom? estou a entender isso? então isto é aquilo que nós medimos e isto é a minha interpretação daquilo é o meu desenho para explicar aquilo ora bem então se existe só a matéria imagina só a matéria daquela que nós estamos habituados com a matéria escura e os baryões então o decaimento da estrutura com o desvio para vermelho seria mais ou menos assim e aqui hoje a redshift é 0,05 0,4 cada vez já há menos estrutura certo? e aqui nós estamos a ver é um universo que tem menos matéria que não é 100% e temos isto o decaimento da estrutura é mais lento à medida que nos afastamos está bem? a ideia é essa então quando nós comparamos isto estas duas possibilidades com as observações nós ficamos a saber que matéria escura no universo é 25% está bem? mas há aqui qualquer coisa a faltar ainda está bem? ainda falta aqui qualquer coisa e não é pouco ainda são 70% onde é que está o resto da matéria então o que nos vem a nossa ajuda são as supernovas supernovas são estrelas antes de ser supernovas são estrelas que no fim da sua vida rebentam e é essa explosão da estrela que nós chamamos de uma supernova estão percebendo? a explosão da estrela é aquilo que nós chamamos de supernova e este tipo de supernova é mesmo muito luminoso podem ser tão luminosas naquele momento da explosão quanto a própria galáxia está bem? é isso que estamos a ver aqui assim uma supernova junto a uma galáxia ora bem o que é que isso interessa? aquilo que está a faltar se aquilo que está a faltar é zero se não estivesse a faltar nada melhor dizendo então a luminosidade das supernovas diminuiria com a distância desta forma está bom? ok? deixa-me ir um pouco atrás não dá muito pressa estas supernovas nós estamos aqui a falar são supernovas 1A são importantes porque elas explodem só quando têm uma massa que é 1,4 vezes a massa do Sol portanto elas estão a roubar matéria de outra estrela não é supernova mas uma estrela que está sendo branca que está a receber matéria de outra estrela e quando essa estrela chega a 1,4 vezes a massa do Sol reentra é isto que nós chamamos de supernova 1A significa que tem sempre a mesma massa tem sempre a mesma luminosidade em qualquer canto do universo elas têm sempre a mesma massa sempre a mesma luminosidade ou seja servem como velas padrão porque as velas que têm na minha casa são iguais às vossas velas têm a mesma luminosidade está bem? quando nós sabemos quando nós vemos um carro com os faróis ligados sabemos a distância que ele está porque mais ou menos os faróis dos carros têm sempre a mesma luminosidade e isso dá-nos uma indicação qual é a distância e isso é importantíssimo também para quem anda na estrada certo? ora bem então voltando às supernovas se só existe matéria e radiação no universo são matéria escura então o decaimento da luminosidade das supernovas decai desta forma mas se existe mais qualquer coisa no universo aquilo que nós chamamos de energia escura então elas a luminosidade das supernovas decai mais rapidamente o brilho das supernovas decai mais rapidamente com a distância em redshift em desvípera vermelha e quando nós comparamos estas duas possibilidades com as observações temos que mesmo precisamos de 70% aqueles 70% que nos estavam a faltar ou seja se existe mais qualquer coisa no universo vai ser de uma quantidade muito pequena porque nós já chegámos aos 100% isto é interessante isto é interessantíssimo o que é que isto quer dizer esta energia escura? significa que antes de tudo se o universo fosse só matéria daquela que nós daquela habitual mas existe muito dela muita dela fazem-se 100% então o universo é novinho está bem? expandiu, expandiu, expandiu hoje estamos aqui e o universo a certa altura vai colapsar é como atirar esta coisa aqui assim isto comanda este laser ao ar e voltar para trás se existe muita matéria no universo ele colapsa se existe só um bocadinho de matéria então o universo é mais velho portanto começou aqui expande, expande, expande e continua sempre a expandir está bem? agora se o universo é bariões matéria escura e esta constante cosmológica esta energia escura perdão não queria dizer outros nomes existe energia escura então o universo é muito velho expandiu, expandiu, expandiu e de repente começou a acelerar é isto esta é a implicação significa por exemplo fazemos o 70% daquele orçamento nós precisamos de matéria escura e precisamos de energia escura uma quantidade que tem uma pressão negativa que faz com que o universo acelera foi isso que foi descoberto foi isso que o João falou há pouco esta equipa em 98 estas duas equipas em 1998 descobriram que o universo está em expansão acelerada e em 2011 os líderes três líderes destas duas equipas ganharam o prémio Nobel da física em 2011 ora bem então o que é que isto quer dizer? no tempo dos gregos voltamos àquela placa inicial os gregos acreditavam que existe um desabundante era o fogo e nós hoje chamamos radiação não é? os gregos tinham como componente também a terra e hoje nós chamamos aquela coisa que nós experimentamos que são os boriões os neutrões e os protões a água a água nós chamamos hoje os neutrinos ao ar nós chamamos aquela coisa que nós sabemos que está lá mas não vemos é a matéria escura e aquela coisa ainda mais esquisita que os gregos chamavam hétero nós chamamos energia escura certo? isto é metade do argumento porque nós hoje temos os números imaginem só a cosmologia começou em 1929 mais ou menos mais ou menos com as observações de Hubble certo? concordam comigo? não chegámos ainda a 100 anos de cosmologia cosmologia moderna tem menos de 100 anos e só na última década aliás faz este ano faz em fevereiro 20 anos que foi anunciada a expansão anunciada do universo só há 20 anos é que nós temos estes números imagina só quão recente é esta cosmologia está bem? vejam só quanto é que nós avançámos desde o tempo dos gregos estamos a falar de 600 anos antes de Cristo e hoje estão a perceber? e hoje 2018 ninguém está a perceber? hoje 2018 é que temos estes números está certo? ora bem pronto há aqui muitas perguntas para responder o que é a matéria escura? o que é a energia escura? o que é que são os neutrinos? qual é a massa dos neutrinos? como é que o universo é tão nós dizemos homogêneo e isotrópico? quando nós olhamos para o universo naquela região e olhamos para o universo na região complementar é parecido parecidíssimo e aquela região nunca esteve a falar com aquela região como é que isto acontece? são estes problemas que nós andamos a tentar perceber do ponto de vista teórico como é que se tovem quais são as possibilidades quais são os modelos e também do ponto de vista observacional tentar obter mais dados para alimentar os teóricos para conseguirmos para conseguirmos constranger os modelos ou para dar mais pistas na construção dos modelos e tentar perceber a natureza da energia escura pronto e agora aqui espero que tenha entendido tudo e obrigado pela vossa atenção Obrigado Nelson Perguntas para o Nelson Boa noite meu nome é Nadine eu tenho uma questão não sei se foi eu que perdi ou não percebi até que ponto é que a geometria eu não entendi a explicação realmente que fez os 100% porque eu não não vi a geometria nos 100% a geometria nós conseguimos perceber a geometria principalmente da radiação cósmica de fundo é que o universo é plano a abundância da geometria afinal não conta não conta é plano o universo não tem de ser plano o que nós sabemos é que é é muito próximo de plano se tivermos aqui uma bola nós conseguimos ver determinar a sua curvatura determinar a curvatura da terra é mais complicado porque é uma curvatura maior e vocês sabem ainda há gente nos Estados Unidos que pensa que a terra é plana portanto o universo à escala que nós olhamos é muito próximo de plano isso é uma das perguntas que nós queremos responder como é que nós vamos fazer como é que nós conseguimos se alguma vez é possível determinar se o universo realmente é exatamente plano ou é muito próximo de plano está bem? Mais perguntas? Bom dia a todos naquela barra que estávamos a preencher onde é que se enquadra os buracos negros a matéria que é assinada para os buracos negros ah, muito bem então isso faz-me levar aqui a este slide posso? a matéria escuda pode ser muitas coisas pode ser do género de bariónica coisas que é a matéria que nós conhecemos como neutrons e protões só que nós não a vemos podem ser planetas podem ser buracos negros podem ser machos podem ser massive halo compact objects coisas que são matéria normal mas simplesmente não radiam e pode ser outras coisas pode ser do género de física de partículas que nós não conhecemos pode ser quente como os neutrinos os neutrinos podiam fazer um bocadinho de matéria escura ou então fria são partículas de super simetria de modelos mais complicados de tria de partículas ou então matéria escura não é nada disto é simplesmente nós temos de rever a mecânica newtoniana ou a relatividade geral de Einstein portanto os buracos negros que está a perguntar fazem parte aqui sim deste grupo deste grupo dos machos sim estas coisas em geral chamam-se machos certo? todavia daquilo que nós conhecemos do que se passa nas galáxias e nas outras galáxias na nossa galáxia e nas outras galáxias não parece ser o suficiente para explicar toda a matéria escura portanto em princípio precisamos de coisas como estas físicas de partículas que nós ainda não conhecemos Nelson temos uma pergunta lá em casa qual é a relação entre as ondas gravitacionais e a expansão do universo? as ondas gravitacionais provavelmente não contribuem significativamente para a abundância para a abundância total do universo agora as primordiais podem ter sido formadas realmente num período obviamente primordial do universo portanto antes daquela era dos quarks que nós chamamos de inflação e depois há as ondas gravitacionais que agora toda a gente conhece que são aquelas formadas nos cataclismos de estrelas de neutrões ou buracos negros a colapsarem entre si e essa contribuição também vai ser muito pequena não vai ser suficiente para vai ser substancial na abundância total do universo mais perguntas eu só tenho aqui uma pergunta porque quando sou um bocadinho mais velha na altura quando estudava a parte da tecnologia o universo é muito velho o universo antigamente chamávamos vazio ou seja não há vazio está incluído então na tal energia escura? ah pronto eu aqui não quis dar nomes quis manter a palestra suficientemente simples mas uma das possibilidades para a energia escura é a constante cosmológica ou por outro lado também se costuma dizer a energia do vazio também a constante cosmológica essa é uma possibilidade é a possibilidade mais simples mas não é totalmente satisfatória estou aqui com um problema de sapato como um instrumento de divulgação científica pronto a energia eu estou a fazer isto porque eu queria mostrar um slide pronto ora bem então energia escura e energia do vácuo vou mudar aqui pronto a energia se calhar mostra aqui este slide primeiro energia escura podem ser várias coisas não é? e a possibilidade mais simples é a constante cosmológica há uma grande história para a constante cosmológica foi inserida por Einstein porque ele queria que o universo fosse estático também mas quando o Hubble mostrou que afinal o universo as galáxias estão-se a afastar umas das outras e a interpretação de que o universo está em expansão então ele disse isto é o maior erro da minha vida não existe constante cosmológica coisa nenhuma só que em 1998 a história é mais complicada porque houve up and downs em subidas e descidas da constante cosmológica as pessoas várias vezes pensaram que existia a constante cosmológica outras vezes pensavam que não pronto houve assim ciclos da constante cosmológica mas parece que agora veio para ficar está bem? ainda a constante cosmológica ainda existe nós ainda pensamos que existe ou qualquer coisa energia escura não é? qualquer coisa como a constante cosmológica portanto é a forma mais simples de nós explicarmos a energia escura que é aquele termo nas equações de Einstein mas pode ser qualquer outra coisa pode ser um campo escalar isto quer dizer que a energia escura é é pronto vamos dizer assim vamos andar um bocadinho mais atrás vocês ouviram falar de campos não é? portanto vetores como campo gravitacional é um vetor porque tem uma direção não é? a ponta para baixo digamos o campo eletromagnético é descrito por três números tem um valor e tem três valores para lhe dar uma direção também um campo escalar é uma coisa não é? mas é uma coisa parecida com uma temperatura é só descrito por um número tem um valor aqui no canto da sala ali se calhar tem um outro valor temperatura campo escalar é uma coisa assim portanto tem um valor constante durante o universo e pode ser uma fonte de energia escura ou então pode ser uma coisa bizarra a gente trabalha nisso que é um fluido que se comporta como matéria escura no passado e comporta-se como energia escura hoje está bem? isso é interessante vocês lembram-se de eu dizer não, eu não me disse mas o universo começou a acelerar mais ou menos quando o sistema solar se formou está bem? antes quando eu estava assim a falar com uns amigos expliquei que o universo começou a acelerar recentemente perguntaram-me o universo está a acelerar recentemente? isso tem alguma coisa a ver com o aquecimento global? não o universo começou a acelerar na verdade há muito tempo quando o sistema solar se formou mas estou a dizer isto porquê? porque para explicar o fluido bizarro portanto o universo pode ter sido ou a energia escura pode ter sido na verdade matéria escura no passado e hoje acelerar o universo e há outras possibilidades que é modificação à gravidade de Einstein ao que o universo é feito de é assim como o queijo tem buracos tem aqueles voids muito grandes parece que o universo está acelerado mas na verdade não está porque há taxas de expansão do universo diferentes dentro do void de uma região menos densa do universo comparado com a taxa de expansão do universo lá fora portanto estas são as possibilidades mais populares para explicar a aceleração do universo a questão é ainda bem que me mandou de volta à Terra portanto o vácuo o vácuo não é exatamente vácuo o vácuo não existe porque em princípio haverá sempre qualquer coisa e não nada ou seja exatamente é que o vácuo não é nada o vácuo não é nada o vácuo é alguma coisa no vácuo acontecem coisas há partículas que se formam e depois se aniquilam umas às outras portanto há uma dinâmica no vácuo e é isso que dá uma energia que está lá sempre que não se desfaz que não decai como uma matéria normal e é isso que tem uma figura e é por isso que é interessante eu podia só para esperar um bocadinho por favor nós já vamos já vamos aí já vamos chegar a essa pergunta já vamos então nós vimos aqui sim isto é matéria a decair significa o quê? nesta sala estamos o quê? 300 pessoas se aumentarmos o tamanho da sala então a densidade de pessoas é menor é o que esta linha significa que a densidade de energia da matéria escura cai com a expansão do universo com o volume do universo e a constante cosmológica não a constante cosmológica mantém-se realmente constante e é por isto porque ela começou a dominar há pouco tempo que o universo se tornou começou a acelerar é neste sentido não sei se respondesse a tua pergunta acho que já sabia a resposta o vácuo não é vácuo exatamente sim era aquela questão que na figura anterior é que tinha ali o existe e o não existe a razão daquela segmentação o existe e o não existe não existe ah ah ok está bem muito bem visto significa assim nós chegamos à conclusão que existe uma energia escura não é? bem na verdade isso vocês lerem porque é que o prémio Nobel em 2011 foi atribuído não foi pela descoberta de energia escura foi pela descoberta da aceleração do universo está bem? nós interpretamos isso e eu tentei vender isso aqui de certa maneira como então falta uma energia escura é aquela coisa nós não sabemos o que é vamos chamar-me escuro aquilo que nós não sabemos o que é nós chamamos escuro está bem? está bem? então é uma energia escura pronto e entre a energia escura há estas possibilidades o que não existe o que não existe significa que não é nada disto o universo realmente está a acelerar mas não é explicado por uma energia escura é explicado por modificações àquela equação à equação da Einstein está bem? está claro? ok obrigado Nelson temos mais uma pergunta lá em casa sim naquela direção e a pergunta é a órbita mais curta ou alargada de um planeta cometa asteroide bem como as suas dimensões e massa podem contribuir para a expansão do universo? ok boa pergunta resposta simples e direta não está bem? porquê? porque realmente as galáxias são só a afastar umas das outras certo? mas a galáxia em si aliás e mesmo grupos de galáxias já desacuplou da expansão do universo aqueles grupos de galáxias já não estão a ficar maiores nós não estamos a ficar mais gordos e mais altos está bem? nós já desacuplámos da expansão do universo nós mantemos aqui quietinhos portanto o sistema solar que é muito mais pequeno que a galáxia é a mesma coisa e a galáxia e a mesma galáxia em si não está a crescer já desacuplou da expansão do universo temos aqui mais uma pergunta deste lado boa noite e obrigado pela palestra eu queria perguntar sendo certo que o universo está em expansão acelerada e essa aceleração há de levar a que os corpos pelo menos grupos locais grandes grupos locais de galáxia se afastem umas das outras quer isso dizer que o universo há de ficar escuro a uma dada altura ou seja já não estaremos cá mas quem cá estiver se é que isto ainda existe nessa altura há de olhar para o céu e não ver praticamente nada a não ser o que está na nossa galáxia é correto esta leitura ou não? ainda é mais triste do que isso é assim vamos lá ver isto vamos pôr as pecinhas todas juntas está bem? tem absolutamente razão pôr as pecinhas todas juntas então a explicação mais simples para a aceleração do universo temos aqui falado é aquela constante cosmológica aquele termo na equação de Einstein essa é a explicação mais simples e leva a que o universo tenha realmente esse destino esse fado é que o universo se expande as galáxias afastam-se umas das outras cada vez mais depressa mas é pior do que isso é que as estrelas também não vivem para sempre as estrelas vão gastar o combustível e vão deixar de radiar portanto mesmo alguém que este pique na sua galáxia não vai ver só a sua galáxia nem se quiser a sua própria galáxia vai ver porque o combustível vai todo queimar vai ser um sítio um cenário mesmo muito triste para quem cá estiver aproveitem agora isto é assim isto é o cenário mais simples é colocar mais um número no nosso conhecimento é aquela constante cosmológica qual é aquele valor agora a razão porque eu ainda tenho emprego e aqueles colegas que estão ali daquele lado ainda temos emprego é porque nós queremos saber se é mesmo assim se a explicação mais simples é a verdadeira ou não nós queremos saber qual é a verdadeira natureza da energia escura e da matéria escura e quando nisso soubermos há duas maneiras é o top down e o bottom up portanto ou nós das observações conseguimos determinar qual é a natureza da energia escura ou construímos como Einstein constrói uma teoria espetacular e depois daí sai tudo aquilo que nós vemos de uma maneira ou de outra nós tentamos perceber qual é a natureza do universo o que é que vai acontecer no universo é mesmo assim ou não vai ser vai ser vai se expandir nós vamos deixar de ver as outras galáxias e os outros sóis ou isto vai voltar a colapsar ou o que é que vai acontecer exatamente portanto vamos deixar a coisa em aberto para já mas no modelo mais simples é como estava a sugerir João temos tempo para mais uma pergunta Nelson aqui à tua direita à minha direita Nelson uma questão um bocadinho à parte disto e se calhar um bocado de cinema autografica onde é que entra a antimatéria que se falava tanto há muitos anos e agora não entra em um lado de umas coisas novas que aparecem o que é em relação a isto está bem muito bem muito bem então é assim a antimatéria existe e nós medimos nós medimos ou indiretamente ou indiretamente nós medimos e realmente existe a antimatéria e nós podemos construir a antimatéria nos aceleradores de partículas está bem portanto ela existe ela anda aí está bem a questão é a seguinte é que é mesmo muito muito pequena a sua abundância é mesmo muito muito nós dizemos que há uma assimetria que foi formada no início do universo nós não sabemos exatamente quando depende dos modelos é uma coisa que nós também temos de perceber não estava na minha lista mas é uma daquelas coisas que nós temos de perceber que é porque é que existe uma assimetria entre matéria e antimatéria é assim nos engelas às vezes às vezes aqui mesmo nestas palestras faço o seguinte ponho uma claque do Benfica de um milhão de jogadores no de um milhão de fãs e uma claque do Sporting de outro milhão de fãs e elas colidem uma com a outra e aniquilam-se umas das outras vocês sabem como é que são os claques do Benfica e do Sporting não é? aniquilam-se umas das outras e sobra um imaginem só portanto o que isto quer dizer é o seguinte se existe matéria e antimatéria no início do universo aniquilaram-se todas as partículas porque elas formam simplesmente radiação e só sobram uma no milhão perdão é mil milhões é mil milhões na verdade mil milhões estão a ver a ideia? portanto há qualquer coisa no início do universo faz um bocadinho mais de matéria do que antimatéria está bem? por aqui então eu pedi uma grande salva de palmas para o Nelson por favor obrigado para o Nelson